A gente solta, solta, a gente precisa passar para ele não pegar a água, por favor. Vamos lá, uma salva de palmas para o nosso grande guerreiro, o presidente Lula, já chegando por aqui vou anunciar e chamar para a mesa nosso querido presidente Lula, pedir para os companheiros e companheiras de deixar o nosso companheiro chegar por aqui, vou chamar para a mesa a companheira Inês, companheira Ana Lúcia e companheira Nilza, amigas da nossa querida Marisa Letícia. Companheiro Marinho, presidente do PT Estadual. Companheira Marlene e companheira Renata, noras do presidente Lula. Companheiras, por favor, venham aqui para o nosso palco. E da dona Marisa, principalmente. Companheiro Haroldo, da editora que lança essa obra maravilhosa para nós aqui, na data de hoje, da editora Alameda. Por favor, Haroldo. Companheiro Camilo Manuque. Peço uma salva de palmas para esse companheiro que escreveu essa biografia maravilhosa para nós. Companheira, eu pedi aqui para a gente... Pedi para a gente colaborar aqui um pouco. Só um minuto aqui, companheira. Ao final do evento aqui, pessoal, quem estiver chegando de liderança depois, vão deixando o nome no protocolo, que ao final do evento nós vamos declinar os nomes das pessoas que vêm chegando aqui depois. Está certo? Vamos tomar assento aqui, companheirada. Companheiro Haroldo, venha cá, companheiro. A partir de agora, eu queria só fazer aqui uma rápida saudação em nome do Partido dos Trabalhadores. Pedir para liberar o nosso querido presidente Lula para vir aqui ao palco para iniciar os trabalhos daqui, gente. Vamos lá. Ajuda o companheiro Lula Suguê aí. Aê, companheiro. Mas dizer, antes de passar aqui para o Haroldo, em nome do...